E um que falhou ao paraquedas E vou ficar down, ah não vou não Olhei outro, olhei outro, à esquerda Estou à direita e estou down O cara de um caixa parado no meio de nada Está down Estou vivo, está andando para a esquerda Está andando para a esquerda Está andando para a zona Era tudo E a mochila Estou dando uma coisa para ele Come on Atrás da rocha Na barraca, na barraca, na barraca Se traje bagate Eu fost tu gasto meu muçul Olha o pavunte Loot cartão Team wipe Team wipe Para pegar a armadura Team wipe Eles devem estar a subir o monte Então vamos por detrás deles Eles vão saber quando tivermos chegado E os meus que são Olha olha Tens Team wipe Falta um O amigo dele vazou Estás comigo? Estou aqui atrás de vocês Está aqui Tens Matei Diz placas Cuidado Thiago Armor, armor, armor Estamos dois para dois Não tenho mais Estarei em cima Estou ali atrás Estou down Estou down Morri Flecha da puta Na minha perversa está Galera Está aqui um gajo Põe Se tocar embaixo O gajo também vai estar bom Pegando os gajos Eu acertei Eu tenho um gajo E tem um gol Vou dar um gajo em cima do telhado do... Aeroporto Aeroporto ao pé das letras Está a correr para a esquerda Eu acertei um tiro 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 Olha todo cheio Tem lugar a enxergar outra vez para outros O forte arma deu lugar de atilhado Acho que a moda ficou bugada, eles devem ter deschido Estão todo em tudo, não É um jogador Vou dar um gajo Eu acertei um Um jogador Fantástico Tanto vai mulher Pode armar até Vou dar umger Eu acertei um Um jogador A CIDADE NO BRASIL Onde é que ele está, o amigo? Não o vejo, não o vejo. Atrás dos mísseis. Falta o amigo, falta o amigo. Não mata as tu gás. Não mata as tu gás. Não mata as tu gás. Está debaixo, está debaixo. Está debaixo. Eu sei. Está debaixo. Espera aí que eu sei que tem coisas. Tem revives. Double kill já está. Não tem. 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 Só matei um daqueles dois. Não tem. Anda, salta, salta, salta! Temos aqui uma loja atrás, dá para comprar um banho Olho, olho! Outro! Onde é que ele está? Está down! Filoso! Olha uma machucada atrás! Esta data é bem podre, acompanhei Ok, vamos na loja, tenho que comprar os e-bikes Estão muito ansiando Vou comprar um bandol aqui, não vou voltar para aí Comprou aqui, vai Vou pegar a caixa Vamos tentar a loja Pode que um gajo já não segreta Vem aí, vem aí, vem aí Pelo menos um Está aqui, está aqui Mais que arreglar Mais que arreglar Esta está inteira Bora, pode entrar Olho, olha aqui! Está aqui as janelas, as janelas Estou acertei em uma Mas o gajo fugiu Já me faltam dois gajos Já saímos, vou até Mete placa, tem placa Anda, anda, olha o circo Anda, 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 anda Queres placa? Queres placa? Já tem? Ah, ok, já me deu É... Tens mais que arreglar no máximo, não tens? Tens mais que arreglar no máximo, não tens? Tens? Ah... Mas eu tenho Tens mais que arreglar no máximo É isto? Sim, claro Não, vamos perder os problemas Você devem estar dentro deste difícil Anda, anda por aqui Anda, anda por aqui Para trás! Ganhamos! Ahhhh Bang 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 Season 4, 1st win Boom M-Trails, caga-me, caga-me Acho que nunca mais toque no M4 Ah olha o 32 não foi que eu mudei, temos pena Ninguém mudei pelo amigo Impressive streak